Agora o jogo histórico contra o Vasco da Gama 19 de novembro de 69, mil gols de Pelé. Ficam na gente, um menino chorando, uma copa nas mãos, essa imagem ficou para sempre, foi um brinco de glória, o Brasil, a vitória, esse povo cantou de alegria, essa mesma alegria que um dia, vai fazer essa gente chorar. Não há bola que seja perdida, que nem numa Copa do Mundo se o Brasil vencesse no seu último minuto, não teria a vibração que teve o Pelé nesse seu milésimo gol. Os jogadores do Santos esperando no centro do gramado, e agora todos vão abraçá-lo, comemorando seu milésimo tempo. Jogo paralisado e vamos aguardar, porque a festividade no Maracanã, pela presença do rei, aquele que comemora hoje.